Um boa tarde carnavalesco pra Carlos Andreasa. Poxa, muito boa tarde, obrigado. Cestou, né? Cestou não, vocês foram pegar assim no meu coração. Marcos Lacerda, Marcos Lacerda conhece seu coração, Andreasa. O nosso samba, minha gente, é isso aí, Andreasa. Foi buscar Império Serrano 1982, bumbum, baticumbum, procurundum, samba de Beto Sem Braço e Aloysio Machado, o último título do glorioso, imortal Império Serrano. É, rapaz, tá vendo, Andreasa? Me derrubou, olha aqui. Tá rico o governador, hein? Tá rico o governo do Estado. Rapaz, não tem recuperação fiscal não, minha gente. Aquele papinho de economia, de regime de recuperação fiscal e tal. Já rodou, cestou, né? Então, hoje é chope liberado na conta do governo do Estado. Olha aqui, esse assunto sambódromo merece brincadeiras à parte, merece a devida atenção. Primeiro o seguinte, o sambódromo, goste-se ou não de carnaval, de escola de samba, é patrimônio do município, né? Hoje, é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. É, tá de todo abandonado. Não tem a ver com o gosto pelo carnaval. Tem a ver com o fato de que é um próprio público que está descuidado. Nós nos lembraremos aqui de que no ano passado, para o carnaval, aliás, no ano passado não, para o carnaval de 2019, porque nós estamos no final do ano, houve uma demanda, uma briga com a defesa civil, com autorizações, em determinado momento, à véspera do desfile das escolas de samba, o sambódromo estava interditado, esteve interditado. Vocês se lembram disso? Por falta de licença, por falta de cuidado, por precariedade, por falta de segurança para o uso daquele que frequentaria as arquibancadas, etc. Desde então, ali naquela ocasião, para aquela ocasião, se fez um puxadinho, se viabilizou minimamente, num acordo, as condições para que o desfile, para que os desfiles acontecessem, para que o espetáculo acontecesse, mas desde então a situação só piorou. Então, não resta dúvida de que o sambódromo precisa de cuidado. E a iluminação é luxo, hein? Os cuidados são muito mais simples. Por exemplo, ralo, escoamento de água. Chove para ver como é que fica a passarela do samba, rapaz. Eu garanto para você que se cair uma chuva hoje, e está neblado, se cair uma chuva forte hoje, a sacuca inunda. Aconteceu isso no carnaval, né, André? Nesse ano, no grupo de acesso, uma piscina virou piscina. Porque não tem o escoamento devido, não tem uma estrutura bem feita, não se atualizou essa estrutura, e os voeiros, não só do sambódromo, estão todos entupidos. Então, é só para ter uma noção do lugar em que a gente está. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, não gosta do carnaval, é um direito do cidadão. Não gosta de carnaval por motivos religiosos, por que quer que seja. O prefeito do Rio tem dúvida sobre se não pode gostar de carnaval. Porque um prefeito do Rio que menospreza, que despreza o carnaval, não compreende o valor econômico do carnaval para o Rio de Janeiro. Nós estamos falando aí de hotéis cheios, de restaurantes cheios, de serviços sendo explorados e gerando divisas para o município. Então, essa é uma crítica necessária. Já o governador parece gostar. Ele tem um componente político nessa posição do governador Wilson Witt, obviamente. Ele quer ocupar uma lacuna, que, aliás, foi muito bem ocupada pelo Eduardo Paes durante muito tempo, ele genuinamente gosta de carnaval, o ex-prefeito Eduardo Paes, mas sob explorar isso como capital político, o Marcelo Crivella não ocupou esse espaço a uma lacuna que o Wilson Witt, que quer claramente explorar, ocupar, se aproximar da comunidade sambística. Então, tem esse componente político. Agora, tem um outro lado aí. A posição do Estado, e aí o Estado eu falo como um todo, a posição do poder público, do setor público, é delicada em relação ao carnaval das escolas de samba, porque isso pressupõe se relacionar com a liga independente das escolas de samba. O que significa se relacionar com a contravenção, com, falemos a linguagem do povo, com o jogo do bicho e, portanto, com a absurda gestão da indústria dos despedidos em si, porque a gente sabe, é obscuro. A relação dinheiro público com a contravenção é, obviamente, delicada e é o dinheiro público circulando e sendo usado, sendo gerido por quem, por regra, não presta conta. Então, nós temos um problema aí muito delicado que agora vai para a conta do governador Wilson Witt. Eu me lembro, não vou saber exatamente qual foi o ano, mas talvez no primeiro ano de gestão do prefeito Eduardo Paes, que ele, em 2009, que ele, em 2009, né, foi isso, que ele tentou fazer uma licitação para a iniciativa privada explorar a gestão do carnaval, que consistia em gerir o sambódromo por ocasião do desfile das escolas de samba e, sabem o que aconteceu? Ninguém se apresentou. Nenhuma empresa privada quis se apresentar, porque ninguém quer concorrer com a contravenção falhosa. Quem quer comprar essa briga? Disputar esse terreno. Então, é um ambiente muito delicado. O ideal seria que nós avançássemos para que o carnaval do Rio de Janeiro fosse privatizado, a gestão do carnaval fosse privatizada por algo como um Roberto Medina da vida, trazendo dinheiro de fora para investir ali, para viabilizar as escolas de samba como pequenas empresas, livres, portanto, do julgo da contravenção. Mas essa aí já é outra reflexão. voltemos para o sambódromo, está abandonado, alguma coisa tem que ser feita, o estado está rico e vai bancar a conta. Maravilha. É isso, André Aza. Lembrando que a questão da iluminação, havia essa dúvida sobre o estado e tudo mais. A light que irá bancar a iluminação da Sapucaí, a reforma para uma iluminação de LED, que já é um assunto muito polêmico envolvendo os carnavalescos em relação à potência da luz no desfile, para ofuscar o brilho dos carros alegóricos. E aí o estado, através de um incentivo, vai passar para a light, vai ganhar um incentivo junto com o estado do Rio de Janeiro para financiar essa obra da iluminação. É uma solução engenhosa. É, para ver se, pelo menos para sair, que nesse ano prometeram, não, vamos ter iluminação de LED. Aí você olhava para os refletores da Sapucaí, eram, por exemplo, oito lâmpadas, a do meio que era de LED, as outras eram aquelas lâmpadas antigas que esquentam para cá. Botei LED lá, mas não adianta, né? Não é, mentira não é, né, Lacerda. É verdade. É só um jeitinho. E é isso, pessoal. Nós estamos em novembro, hoje é 1º de novembro, o carnaval começou, o carnaval começou. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, André Aza. Sextor, aquele abraço. Até segunda, André Aza. Um beijo para vocês. Salve, império ferrado. Salve, tchau, tchau. Tchau. E aí